Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje a mensagem é para a vida financeira. Vamos ver se a sua vida financeira vai melhorar? Eu tenho aqui a cigana e o cigano. Eu vou tirar apenas uma carta para a cigana do ouro e uma carta para o cigano Vladimir. Você escolha qual a carta você deseja saber a mensagem. Já tem aqui a primeira carta representada pela carta da cigana e agora eu vou tirar uma carta para representar a carta do cigano Vladimir. Qual a carta você escolhe para ouvir a mensagem? Vamos ver se a sua vida vai melhorar, a sua vida financeira. No início de ano as coisas ficam bem complicadas para todo mundo. Então, por sugestão de uma querida inscrita do canal, eu resolvi fazer esse vídeo para saber se a sua vida vai melhorar financeiramente. escolha uma carta. A carta da cigana ou a carta do cigano? Já escolheram? Vamos à leitura da carta da cigana. Vamos ver qual a mensagem a cigana traz para você. Saiu a carta do sol com toda certeza. Sua vida será iluminada e você terá novas possibilidades no seu caminho. A sua vida financeira irá melhorar sim. É uma confirmação, uma carta maravilhosa, uma carta muito positiva para você. Agora vamos à leitura da carta do cigano. Para você que escolheu a carta do cigano, vamos ver a mensagem. saiu a carta número 12. A carta dos pássaros, representando parcerias, representando alegrias no seu caminho. Com toda certeza sua vida financeira irá melhorar. É uma carta que fala sobre a parceria, sobre sociedade, sobre possibilidades que surgirão no seu caminho. E com certeza você terá uma melhora financeira, porque é uma carta muito positiva e responde como sim. Então hoje as duas cartas foram positivas. A carta da cigana e a carta do cigano foram maravilhosas. Foram cartas respondendo que sim, a sua vida irá melhorar. Confie em Deus, reza o Salmo 23 para te trazer dinheiro, tome um banho de arruda do pescoço para baixo, para tirar energia negativa. Espalhe cristais na sua casa. O cristal transparente. Compre várias pedras. Espalhe na sua casa. Coloque em cada ambiente uma pedra para energizar a sua vida. Eu tenho certeza que você cuidando da sua parte espiritual, a sua vida vai melhorar. A energia positiva precisa vibrar ao seu redor. Então eu tenho certeza que se você espalhar cristais nos quatro cantos da sua casa, a sua vida financeira será transformada. É só uma sugestão para você que está precisando muito da mudança financeira. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no canal se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Um beijo meus queridos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí